DJ Isqueira, Imaginária Beats Todo mundo pra outro estado Por aqui que eu vou sentir na pantalla e grava aéreo Só chega no dia e vai fugir Yeah, 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 yeah Olha só O beat é bem pensado e a gente vai chegando Daquele jeito, daquele jeito improvisado Eu mano aí de som, moleque bom daqui do lado, do outro lado Microfonia só no improvisado DJ Isqueira, me vamo então Daquele jeito, eu vou fazendo a rima Que vem do ponto, vagabundo nato de ouro Lá das quebra de campina E vamo que vamo com o rap contamina Só dos manos, só das mina Todo mundo tá chegando, é JS vagabundo Que vai improvisando desse jeito Só lamento, nós tamo aqui no centro Eu vou passando aqui a rima com o moleque Desse jeito, ó tá ligado mano Que o rap é que contamina Vai se espalhando no estilo grip suína Cê tá ligado que eu tô tranquilo, moleque Fica verdadeiro, faz o rap que é de Introvização, eu faço com meu peito É logo esquina de Argentina Cê já tá ligado, é o seu rima em qualquer lugar do Brasil Microfonia tá em casa É o JS, o N, o João Mas vai do mano até a NASA Liga no seu rima, o beat nunca se para Tá ligado que eu tô pegando, o bang não faço meu tempo com a cara Olha só, o bang é rapidão E é incrível, cê tá ligado Se você não é só aumenta o nível É isso, o rap malandro não é difícil O bang vai rápido como se fosse um mito É desse jeito, eu chego aqui na moral A gente pode na lima em cima Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial não vai ter terceira Cê fica aí que a gente chega fazendo uma rima de ponteira É rima brasileira, é rima estrangeira Cê tá ligado que é a ideia Não tem raseira, mas assim a gente vai Fazendo o mistério e o clima E descontraio Junto aqui no quarto, a gente faz um pato Cê tá ligado, a gente se descoberta Não tem um lado, e cê sai mesmo quando já velha Cê tá ligado que na rima a gente não nega O cara é o povo lindo, sempre que prima a árvore Cê tá ligado, J.S. faça a parte Onde tem esquina, pai que vai A rima nunca cai A gente vai rimando Salve mãe, salve meu pai É desse jeito, mano A gente vai, a gente vai E sempre, sempre, de pé no pai A gente vai rimando Sempre junto, vagabundo A gente vai fazendo sem assunto Sem assunto, com assento, desse jeito A gente vai fazendo a rima Diz com preconceito Às vezes falta rima Mas a gente não pode parar Porque quando a rima para A gente não pode parar de novo Mandei a sair Mas a rima é rara É rima na cara dos cara E sempre chega chegando Sempre chegando E sempre embala Ah, e sempre embala Mas é igual trem bala Não tá ligadão que o salador Já faz a mala Porque é isso, malandrão A gente não é mala E cê não curte nossa rima, mano Então rala Porque cê tá ligado Que o rimo até acala É riquezão que existe na rima Louca a escrava E é isso mesmo E é desse jeito, né meu cara Tu tá ligadão que nós representando Nós um cara Como se fosse o cara Que faz as rimas Tu tá ligado Que eu tô tudo bem voado E mano, tô pegado Rolado Chego e chegando Com meus aliados É desse jeito mesmo Não chego assim Tu tá ligado Eu rimo até o Brasil Salve, salve Imaginar É a minha esquina da gente Muito bem Pode ser que é viral Virata É nóis É nóis Valeu Valeu mano É nóis, todos juntos Valeu, né É bom, né, irmão? Dá pra fazer esquentada. É, deixa eu dar o ar todo.